Loja nova Era Games, o lugar certo para você comprar o seu PES 2020 e FIFA 20 pelo menor preço. Use o meu cupom MANOELBA para conseguir um desconto ainda maior. Primeiro link na descrição. Falei molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamos comigo para mais um vídeo, galera. E no vídeo de hoje eu trago a vocês informações sobre uma possível... Sobre uma possível não, mas sobre uma nova parceria de peso que a Konami confirmou e firmou para esse ano e também novidades sobre o PES aqui nas Américas. Como vocês sabem, com a saída do André Bronsoni muitas coisas mudaram. E sim, já temos um substituto para ele e falaremos o que pode implicar, de quais novas licenças e quais coisas podemos ter de novidades em relação aqui à América do Sul e Pro Evolution Soccer, beleza? Então lembrando, já deixa o seu like aqui abaixo e também se inscreve aqui no canal para não perder mais nenhum vídeo de tudo que eu tenho para trazer para vocês. Vocês irão conferir tudo na hora, então se inscreve aí, ativa o sininho e me sigam lá. no meu Instagram, arroba ManoelbaOficial para ficar por dentro de tudo que rola e de tudo que sai. E bora para o vídeo. Bom pessoal, o conteúdo de agora pelo menos não é diretamente ligado ao Pro Evolution Soccer, beleza? Bom Manoel, o que temos? É que desde o ano passado, pessoal, estamos escutando os rumores de que a Konami e a Globo estariam sim, quem sabe, firmando uma espécie de parceria. Entretanto, até o momento, nada havia sido confirmado, né pessoal? E fontes ligadas à Konami, pessoal, nos informaram que finalmente a Konami e a Globo fecharam essa grande parceria. Muitos de nós, né pessoal, tínhamos a esperança de que essa parceria trouxesse para o PES conteúdos como os scoreboards oficiais, os placares da Globo e outros elementos gráficos, né pessoal? Mas parece que infelizmente não será bem assim. Essa parceria que tem com a Globo poderia sim possibilitar a presença desses placares como o do Brasileirão, por exemplo. Isso seria muito legal, daria uma imersão maior ao game, mas até o momento nada disso foi dito e parece que essa parceria não é com essa intenção, beleza pessoal? Não será nada relativo ao conteúdo do jogo, né pessoal? Pelo menos até o momento será assim. E a parceria entre Konami e Rede Globo, pessoal, até o momento tratará na realização de um torneio entre Pro Players do meio, né pessoal? E segundo rumores, ele poderia até classificar para o eFootball Pro, né pessoal? Assim, a parceria somente na esfera de eSports. Infelizmente, se bastará a isso, a parceria entre Globo e Konami. Seria bem legal com a Globo, a bom relacionamento que eles têm com o Campeonato Brasileiro e até com a Konami, se eles firmassem essa parceria para de fato trazer novos conteúdos ao game. Que nós também recebêssemos os novos placares também, né pessoal? Você imagina os novos placares da Globo lá presente, com toda aquela atmosfera, até um narrador da Globo, Milton Leite é da Globo, é, mas algum outro narrador também, né pessoal, como opção. Cara, seria bem legal. Essa parceria entre Konami e Globo podem trazer muitos frutos para nós consumidores futuramente, né pessoal? Por enquanto, está apenas se limitando à categoria de esportes, né pessoal? Mas quem sabe futuramente essa parceria pode evoluir ainda mais, trazendo muito mais frutos para nós consumidores que sempre consumimos o Pro Evolution Soccer. Quem sabe daqui a alguns anos, podemos ter todos esses conteúdos incluídos no game. Bom pessoal, e agora? A Konami abandonará o mercado aqui da América Latina com a saída do André Bronzoni? Como vocês sabem, eu já trouxe vídeo aqui para o canal falando que o André Bronzoni, ele era o gerente de pés aqui nas Américas, ele que era o sempre cara, era o cara, mando dizer que era o cara do comando de frente, que sempre estaria assim negociando as licenças aqui da América do Sul. Então era ele que ia lá atrás das negociações das licenças e devido a ele e a sua equipe também que temos todos esses licenciamentos atualmente da América do Sul, principalmente do Brasil, Brasilão Série A, Brasilão Série B, tudo se deve a ele, né pessoal? E como vocês sabem, ele não faz mais parte da Konami, ele foi desligado da empresa e será que após essa saída do André Bronzoni, que era o cara que lutava pela licença aqui da América do Sul, teremos um desligamento de esfoque da Konami aqui da América do Sul? Bom pessoal, como vocês sabem, depois da saída do gerente de pés aqui nas Américas, a comunidade latina de pés, né pessoal, principalmente a brasileira, ficou apreensiva em relação ao futuro da franquia aqui no nosso continente sul-americano. Não podemos, é claro, negar que se trata de uma preocupação justa, né pessoal, já que a EA Sports pegou a licença da Libertadores, não só da Libertadores, mas também da Copa Sul-Americana e também da Recopa Sul-Americana, né pessoal? E aos poucos vem se infiltrando no nosso mercado, né pessoal? Como vocês sabem, com a saída do André Bronzoni, né pessoal, não teremos uma pessoa certa para substituí-lo, pelo menos por enquanto, né pessoal? A sua equipe irá absorver as suas atribuições e é dentro dessa equipe, né pessoal, que encontramos o gerente Daniel Gambá, brasileiro, o cara das licenças, né pessoal, do pés aqui nas Américas. Ele e o André, né pessoal, sempre tocaram juntos as negociações e agora Gambá está sozinho e tem o desafio de tocar o projeto do pés aqui nas Américas, em termos de licenciamentos, né pessoal? Então tudo está nas costas dele agora, né pessoal? Para a preocupação de muitos, muitas pessoas estavam me perguntando se o André Bronzoni iria trabalhar na EA Sports. Fiquem tranquilos que isso não vai acontecer, inclusive ele já tem novos projetos que futuramente eu revelarei para vocês. Mas não se trata nada de EA Sports nem FIFA, ok pessoal? Então fiquem tranquilos que o André Bronzoni não fará parte do FIFA, né cara? Então vamos esperar para ver o que vai acontecer, né pessoal? Muitas coisas cercando isso, lembrando que eu trouxe para vocês essa informação da saída do André Bronzoni de forma muito negativa, porque ele era o cara da comissão de frente que sempre se lutava, zelava pelas licenças aqui na América do Sul e com a saída dele é claro que a Konami não daria tanto foco assim, pelo menos se não contratasse ou não substituísse ele com o cara à altura, né pessoal? E vimos que até o momento ficou apenas o Gamba, que é o cara que era o parceiro dele, vamos dizer que eles dois eram os caras de frente que sim iriam atrás das licenças e sempre trazia os times brasileiros, os times argentinos, os times chilenos para o game, né pessoal? E agora ele está sozinho, então vamos esperar para ver se ele de fato vai conseguir, vamos dizer que segurar a pressão e conseguir prosseguir o belo trabalho, o belo projeto que eles fizeram nos últimos anos. Não esperamos que nós recebemos a retirada dessas ligas, né pessoal? Que essas ligas sejam retiradas futuramente, esperamos que isso não chegue nem perto de acontecer, porque vai ser muito prejudicial ao game. Como vocês sabem, a liga colombiana já saiu, né pessoal? Inclusive futuramente ela será 100% retirada do PES, então esperamos que isso não aconteça com nenhuma outra liga aqui da América do Sul, né pessoal? Coisa que é muito provável de acontecer, porém teremos que esperar as próximas semanas para saber disso, né? Mas a preocupação de muitos, como eu falei para vocês, era o questionamento se o André Bronsoni iria para a EA Sports, né pessoal? E eu tive a confirmação, ele não fará parte da EA Sports, ele já tem outros projetos, então futuramente eu revelarei para vocês, trarei para vocês, mas não tem nada a ver, não tem nada relacionado ao FIFA, ok pessoal? Então fiquem tranquilos quanto a isso. Bom pessoal, o vídeo hoje foi esse, não foram conteúdos diretamente ligados ao game, né pessoal? Foi só trazendo informações em relação ao Konami, essas informações que eu trouxe para vocês no vídeo de hoje, não são informações diretamente para o PES, nem para o PES 2021, mas são coisas que implicaram futuramente na franquia, né cara? Tanto positivamente, quanto negativamente também. Então são coisas que é bom nós termos o entendimento, certo entendimento agora, para que futuramente, caso isso implique alguma coisa no game, nós já sabermos. Cara, foi por causa disso, né cara? Foi por causa daquilo que o Manuel Alba falou, né mano? Então fiquem de olho, né pessoal? Lembrando que daqui a alguma semana sairá a DLC 7.0 e eu irei cobrir vocês de tudo sobre ela, então se inscreve aqui no canal para não perder nada, beleza? Eu vou ficando por aqui pessoal, deixa o seu like, se inscreve aqui também, passa no meu Instagram e sigam lá. Até a próxima, eu falo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho